10 mil inscritos no canal Hoje vai ter um vídeo especial de 100 mil inscritos Para você no meu canal Solta a abertura Olá meus doidos e doidas Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para poder agradecer a todo mundo que me ajudou A chegar a 100 mil inscritos no meu canal Queria agradecer a minha família que sempre me apoiou Queria agradecer meus doidos e doidas Que me apoiaram curtindo Se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo Comentando no vídeo Sem vocês isso nunca estaria acontecendo Também queria agradecer meus amigos e youtubers Que me mandaram mensagens lindas Muito obrigada Eu fiquei muito emocionada No começo do ano eu simplesmente assisti o vídeo de vocês Era uma grande fã E eu queria criar um canal Queria fazer um vídeo Agora eu estou fazendo um vídeo E eu nunca pensei que eu ia chegar a 100 mil inscritos Muito obrigada de novo a todos vocês Um beijão e fiquem com o vídeo Olá pessoal tudo bem com vocês? Ou melhor Oi Duda tudo bom? Passei aqui para poder te desejar meus parabéns Pela conquista de 100 mil inscritos Que é uma conquista que todos youtubers sonham um dia Você merece toda a fama que você está passando todo o sucesso Porque você é uma menina bastante carinhosa com seus fãs E bastante esforçada Eu falo por mim que eu me divirto bastante com seus vídeos E tenho muito desejo de poder te conhecer pessoalmente um dia Um beijão para você Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família E parabéns mais uma vez por esse grande sucesso Oi galerinha, tudo bem? Eu sou o Cardizinho Carvalho E eu estou fazendo uma homenagem para a Duda Guedes Você mereceu muito Eu ganhei 100 mil inscritos Esse bolo é simbólico E estou lá com você cheguei Em um milhão de inscritos No seu canal Aquele vídeo do desenho que você fez Adivinha um desenho muito legal E eu adoro seus vídeos Você é muito talentosa Um abraço bem quentinho Um beijão E tchau Duda Guedes, um beijão Oi Duda Oi Duda A gente está aqui no canal da Lulu Para mandar um beijo bem grande para você Parabéns pelos seus 100 mil inscritos Que venha um milhão Muito sucesso A gente adora seu canal Né Lu? Eu adoro seu canal, Duda Beijo Parabéns, Duda Oi Duda, tudo bem? Aqui é a Carol E eu já estou aqui para te parabenizar Pelos 100 mil do Doidos e do Doidas É muita gente E eu não sou ninguém da sua família Nem nada Mas eu tenho muito orgulho de você Porque quando eu comecei a te acompanhar Você tinha, sei lá, 20 mil, 30 mil Nem lembro Mas eu só vi seu canal crescendo E eu fiquei muito feliz por isso Porque você merece tudo isso Você tem muito carisma É muito, 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 muito fofinha Você... Ai, eu tenho vontade de amassar E... Não liga, tá? Eu sou meio... Não é assim mesmo Mas é isso, Duda Eu tenho certeza que você vai ganhar muito, 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 muito mais coisa E... É isso aí Um beijo Eu adoro você E tchau Oi Duda Hoje eu estou aqui para te dar um parabéns Pelos seus 100 mil inscritos E que você merece muito mais Você é uma menina super simpática Alegre e divertida Eu quero tudo de bom para a sua vida Um beijão e... Sucesso! Oi Duda, tudo bem? Para quem não me conhece Eu sou a Carol Santina E daqui é a minha irmãzinha Sofia Santina Da mãe E daqui é o... Riqui Santina E Duda, queremos te parabenizar Pelos 100 mil inscritos E muita coisa É uma batalha muito grande É... E que possa... Duplicar Multiplicar É... Que possa ser... Muitos inscritos Isso, que você possa ter muito mais inscritos que você já tem E você quer falar alguma coisa? Que é muito difícil chegar aos 100 mil inscritos Eu ainda não cheguei É verdade É... A gente viu como você batalhou Seu muito tempo no YouTube Para conseguir esse número Então, parabéns E é isso É, que você possa ficar muito alegre Com esse número Que é um número bem grande Tem muita gente assistindo E é isso E... Um beijo E tchau Tchau Oi gente Eu sou a Duda Monster High Do canal Duda Monster High E essa aqui é a minha irmãzinha A Bebel Oi gente Eu sou a Bebel E hoje a gente veio parabenizar A Duda Guedes Pelos 100 mil inscritos Duda Nós amamos seu canal Nós somos Suas seguidoras Desde o começo Desde que você criou seu canal Quando eu vi Me apaixonei por você E também somos Muitas suas amigas Bom Parabéns pelos 100 mil inscritos Duda Um beijão Que o seu canal cresça Cada vez mais A cada dia Tchau Tchau Oi Duda Hoje estou aqui Muito feliz Para comemorar Os seus 100 mil inscritos Duda Eu acho super legal 100 mil inscritos E eu quero que você ganhe Mais de uns Milhões de inscritos Eu acho você Muito fofa E se não fosse Seu canal no Youtube Eu não teria te conhecido E eu acho você super fofa Eu adorei te conhecer Eu já estou com saudade E eu quero te ver De novo Duda Você é uma menina Inteligente Muito corajosa Porque você lembra Daquele dia No parque Que você foi na barca Que eu não consegui ir Eu fiquei com muito medo Mas se você vir aqui Da próxima vez Eu vou tentar ir com você Você é uma menina Super, super, super divertida E engraçada Eu adoro o seu canal E foi muito legal Aquele dia Que a gente estava Experimentando chiclete Fazendo desafio da yoga Foi muito legal Que a gente se divertiu bastante Quando você veio aqui Para Brasília E foi muito, 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 muito Muito divertido Duda, você merece muito mais Do que 100 mil inscritos Você merece milhões de inscritos Até Pode ser milhares 100 milhares de inscritos Beijo Tchau, Duda Parabéns, Duda Guedes Olá, Duda Tudo bem com você? Eu estou aqui seu amigo Felipe Para te prestigiar Agora eu acertei a palavra Falei Eu falei que eu já falei um pouco Quando eu falava Vim aqui te prestigiar Pelo 100 mil inscritos 100 mil inscritos no YouTube Gente, Duda Eu lembro que quando eu estava lá No meu canal Assim No meu vídeo novo Eu vi a sua roxinha lá Primeira vez E você falou Nossa, você é sua fã Assista meu vídeo Era um vídeo do fã De cristal, né? Ai, eu fui lá assistir Eu falei Nossa Essa menininha De talento, hein? Comecei a assistir seus vídeos E agora eu sou um do doido Eu estou um pouco envergonhada agora Um beijão para você Muito sucesso para você Você merece muito Muito mesmo Você vai ir muito longe Porque com seu carisma Eu sei que você vai conquistar muito Vem os 100 mil inscritos Ai, nos 200 mil Porque é verdade, né? Depois que você chega aos 100 Você não vai contar mais em 10 em 10 Agora vai ser 6, 6, né? Então Que venha os 200 mil 300 mil E um milhão, né? Porque eu sei que você merece muito mais disso Beijão para você Do seu amigo Felipe Calito Te adoro muito Eu ainda quero te conhecer pessoalmente E quero gravar vários vídeos com você Beijão linda Você merece Abraço Vamos ir no Jujins Aqui é o Zé Eu estou parabenizando a Duda Que a Duda chegou a 100 mil inscritos Duda Guedes Sabia, Duda Porque o meu nome também é Isaac Guedes Mas o povo pensa que é Isaac não vai me Mas é Isaac Guedes Oi, Duda Guedes Hoje eu quero te dar os parabéns Pelos 100 mil inscritos É muita gente Muita, 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 muita E eu tenho certeza que você vai ter mais de 100 mil inscritos Muitos 100 mil beijos da sua amiguinha Julinha Oi, Duda Tudo bem com você? Eu vim aqui para te parabenizar pelos 100 mil inscritos Parabéns, Duda E você merece muito mais Você merece isso e muito mais mesmo Você é uma fofa Seus vídeos são demais Eu adoro o seu canal Que Deus te abençoe muito E beijos monstruosos e eletrizantes para você E para seus do doidos e do doidas Tchau Oi, eu sou a Juliana de Sá E hoje eu vim parabenizar minha amiga Duda Duda, parabéns pelos seus 100 mil inscritos Você é muito animada, muito linda e muito fofa Assim como os seus vídeos Você merece todo sucesso do mundo Um grande beijo Oi, Duda Queria te dar parabéns pelos seus 100 mil inscritos Eu fiquei muito feliz em saber que você conquistou tanta coisa Afinal você merece E eu tenho orgulho também de dizer Que eu faço parte desses 100 mil inscritos 100 mil pessoas que amam o seu canal Você merece isso e muito mais E vai conquistar muito mais ainda Um grande beijo Oi, Duda Oi, Duda, tudo bom com você? Então A gente está aqui para desejar para você Um parabéns Um feliz 100 mil inscritos, né? No caso Você merece tudo isso que está acontecendo Você é uma menina muito talentosa Muito engraçadinha Parabéns por chegar Agora é só pegar a plaquinha e chegar, né, mamã? Sim E eu estou doida para te conhecer, viu? Ó, então vamos gravar qualquer dia juntos, tá, Duda? É, vamos gravar Parabéns, Duda 100 mil Rumo ao milhão agora Tchau Oi, gente Eu sou a Marina Bonato E eu estou aqui neste vídeo para dar os parabéns para você, Duda Parabéns, amiga Pelos seus 100 mil inscritos Eu faço parte desses 100 mil Estou torcendo por você Que você conquiste cada vez mais pessoas com a sua simpatia Um beijo e tudo de maravilhoso Oi, Duda, tudo bom com você? Aqui é a Rafa E hoje eu vim te parabenizar pelos seus 100 mil inscritos Eu estou muito feliz porque você chegou aos 100 mil inscritos Você merece muito E eu acompanho o seu canal desde que você tinha poucos inscritos Acho que um 10 mil E é muito legal ver você crescendo E ver seu canal crescendo E é muito legal ver que você é humilde E é você mesma o tempo todo E continue sendo sempre essa menina carinhosa e divertida Que todo mundo gosta de ver E, ah, é isso, Duda, parabéns Se você merece muito E continue com o seu canal que você vai longe, viu? Um beijo Oi, pessoal Hoje eu estou aqui muito feliz Adivinha quem fez 100 mil inscritos? Minha fofa amiga Chamada Duda Guedes Parabéns pra você Reignada De 100 mil inscritos Muita felicidade Mais 100 mil inscritos Parabéns, Duda Guedes Vem aqui pra minha casa pra gente fazer um bom junto Eu amo muito seu canal Eu amo muito você E continue assim, sua fofa Um beijinho da sua fã número 1 Que sou eu A Saguinha do Coutinho A Saguinha Tchau Duda, 100 mil inscritos já Eu lembro do seu primeiro vídeo Em que você abriu o seu form Eu não sei se foi o seu primeiro vídeo Mas foi o primeiro vídeo que eu vi E que eu amei Que você ganhou o seu form E você abriu o vídeo Essa sua contagia Essa alegria Contagia a todas nós Seus fãs e nós Youtubers meninos Vocês sabem que nós gostamos muito de vocês E essa grande quantidade de 100 mil inscritos Eu aposto que você ainda vai conseguir muito mais Então parabéns amiga Que você ainda cresça muito mais aqui no Youtube Na vida E felicidade pra você e pra sua família E é isso Um beijo Um beijo da Sofia Fox Pra você Um beijo Duda Parabéns Oi Duda Tudo bem com você? Ai eu fiquei sabendo que você completou 100 mil inscritos Essa semana Parabéns Eu desejo muito sucesso E muitos mais inscritos pra você Tá bom? Um beijão meu De todos os ticulicos Tchau Duda Parabéns 100 mil inscritos Isso é muito legal Você merece Você trabalha bastante Né menina? Olha Muitos parabéns Te desejo de todo o coração Que seu canal cresça cada vez mais Você é muito espontânea Muito fofa Muito linda Dá vontade de apertar Sabia? Um beijão pra você De mim Naíme Goldônia Eu sou aqui do canal Trocando figurinhas E algumas pessoas que me conhecem Por chiquititas também Né? A Gabi Então um beijo pra você Ficar com Deus Oi Duda Tudo bem? Hoje eu estou muito feliz Porque hoje é dia de festa Hoje você está comemorando 100 mil inscritos Eu estou muito feliz por você E como eu te adoro bastante Espero que você complete Mais de um milhão de inscritos E você é muito talentosa Muito carinhosa E também muito engraçada Sabe qual é o tipo de vídeo Que eu mais gosto que você grava? Desafio Você é perfeita nisso E também quero que você continue Sendo uma youtuber Mirim Porque você nasceu pra isso Então um beijo pra você Duda Feliz 100 mil inscritos Parabéns Duda Guedes Eu sou a Alicia Moraes E estou aqui para parabenizá-la Pelos seus 100 mil inscritos Na verdade você merece mais de um milhão Porque você é uma menina super educada Gentil com seus fãs Humilde E eu e minha irmã adoramos os seus vídeos Então Duda Eu te amo muito Parabéns Beijos Você merece Eu estou aqui Para te desejar parabenizá-la Pelos 100 mil inscritos E eu espero que vocês cheguem aos 1 milhão de inscritos Para o seu canal e muito mais E eu também tenho um canal que chama Luísa Porque eu gostaria que vocês entendessem Parabéns mais uma vez Duda parabéns aos seus 100 mil inscritos Espero que seja mais e mais um parabéns Muitos anos do canal Eu amo o seu canal E eu também tenho um canal A Luísa P Beijo parabéns de novo Oi Duda Aqui é a Carol do canal Que era a Lini Ferrari E hoje eu vim aqui Dar um parabéns para você Seus 100 mil inscritos Meus parabéns Você merece muito Se você tem um mil inscritos E merece 200, 300, 400, 1 milhão E assim em diante Porque você é uma menina super querida Super extrovertida Divertida Linda Você faz vários vídeos engraçados Eu adoro ver Eu assisto todos eles Eu adoro a Lili Eu adoro você Principalmente A Lili é super fofinha Tem uma cachorrinha igualzinha a sua E eu quero que você tenha muito sucesso na sua vida E que você siga seus sonhos Porque assim você vai longe Ser nossa menina fofinha que você é Big beijão para você Tchau tchau E feliz sem inscritos no seu canal Parabéns Duda Que seu canal cresceu muito mais Duda Eu já queria te desejar Muito Felicidade Porque você merece Espero que vocês cheguem aos 500k E Beijinhos E tchau tchau Parabéns Duda Guedes Pelos seus 100k de inscritos Um beijo para você Amamos o seu canal Vamos Oi 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 Dutinha Tudo bom Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo Especial para o meu canal Então só para te falar uma coincidência Meu nome também é Maria Eduarda Eu também sou Duda Então eu queria te desejar Parabéns Pelos seus 100k de inscritos Porque você Dá para ver que você deu bastante trabalho Para você ter esses 100k de inscritos Até porque Assim Posso ir de novo todo sábado Quando não pode Posso ir na vez da semana Tudo bem Do lado da volta Eu vi esse seu desafio Do filme Gente do céu Muito engraçado Você levantou a itada Você é de mim Então assim Eu queria te desejar Tudo de bom E Parabéns Pelos seus 100k de inscritos Eu sou muito fã E eu te adoro muito Então Beijinhos E Manda um beijo para mim No próximo vídeo Por favor Por favor Por favor Eu acho que tu não lembra de mim Mas eu sou aquela menina Que falou contigo Pelo mensagem Eu acho que tu não lembra Mas tudo bem Eu sou muito fã Eu te adoro muito Super, super, super Então Tchau Beijinhos E parabéns Pelos 100k 100k Não é de ensai Não sei o que É 100k Mas tudo bem Pelos 100 mil inscritos Beijinhos E tchau, tchau Ei Duda Tudo bom com você? Bom Eu sou a Flávia do canal Flávia Ló E hoje eu estou aqui Para te desejar Os parabéns Pelos 100 mil inscritos É muita gente Estou muito feliz Por você E acho que o segredo De tudo É sua alegria E dedicação Desde o primeiro vídeo Que eu vi seu Eu me apaixonei Hoje assisto todos eles E adoro o seu canal Duda Parabéns Pelos 100 mil inscritos E que possa ver Muito mais Você merece Beijos carinhosos Oi Duda Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui Para te parabenizar Pelos 100 mil inscritos E que chegue a muito mais Então Um beijo Da sua maior fã E que chegue a muitos Mais inscritos Então Tchau Hashtag Duda Guedes 100 Oi gente Oi Duda Tudo bem? Hoje eu estou aqui Para te parabenizar Pelos seus 100 mil inscritos É muita coisa Né gente? Você é super fofa Super bonita E eu te desejo O maior sucesso do mundo Eu sou sua fã Viu? E eu também quero aproveitar E falar Que eu vou criar Um canal aqui no Youtube Também Chamado Sofia Camargo Que é o meu nome Um beijo E eu espero que vocês gostem Tchau Duda Tchau Oi Duda Guedes Bom parabéns pelo 100k Parabéns pelo 100k E você merece muito mais Por ser uma Youtube Muito boa Muito espontânea E que eu adoro o público E eu amo seus beijos Pena que eu nunca recebi um É Mas assim Eu amo demais seu canal E eu também tenho um canal no Youtube Se você quiser visitar O nome é Nando Brito Fernandes Beijo Parabéns pelo 100k Oi Duda Parabéns Duda Duda Guedes Sem que Eu sou uma doidoida de Portugal Te amo Lili Te amo Duda Doidoida com orgulho Doidoida Te amo Duda Parabéns pelo 100k inscritos Que venha mais inscritos Que venha mais inscritos E que você consiga Gançar um milhão Mas eu espero muito Que você desenvolva mais Então parabéns Eu sou o Nicolas do canal Nicolas Rodrigues E tchau Oi Duda Oi Duda Eu tô aqui pra De dar os parabéns Pelo seu 100k Porque É muita coisa É muitos inscritos Né Todas essas pessoas Vendo esses Seus vídeos É Contando comigo Né E É Você merece Eu acompanho até O seu canal Desde o seu primeiro vídeo E eu gosto bastante Do seu canal Eu amo a Lili E eu amo Seus desafios É bem legal Beijo E parabéns Oi gente Tudo bem Bem Eu vim aqui Desejar os parabéns Pelo seu 100k Seus inscritos É muito Duda Muita felicidade Beijo De sua coisa Leonardo Tchau Gente Vim de novo No canal Oi Duda Então Hoje eu tô aqui Pra te desejar Mas é parabéns Por seu 100k Beijão Duda É Então Eu vim aqui Pra te desejar Tudo bom E do melhor Que o seu canal Crescer cada dia mais E tudo de bom Pra você E pro seu canal Beijinhos Te amo Muito Duda Parabéns Pelo seus 100 mil inscritos Continue sendo assim Muito fofa Simpática Alegre nos seus vídeos E agora vamos junto Aos 200k Beijo Oi gente Hoje eu vou fazer um vídeo Que é pra parabenizar Duda Guedes Que ela tá ao rumo De 100 mil inscritos Então Duda Guedes Parabéns Um beijão pra você Então Que você consiga 1 milhão de inscritos Aí depois vinha 2 milhões Aí vai Então parabéns Duda Guedes Melho Pega 100k da Duda Guedes Aparece muito Porque eles são muito boas Vocês são muito legais E é isso Um beijão Tchau Duda Guedes E eu amo muito No vídeo Beijo e parabéns Oi Duda Guedes Pelo 60k Que venha 1 milhão Que venha 1 milhão Continue sendo essa menina Muito amada por todos E que fazem o meu dia Muito mais feliz E de todo mundo Quem é inscrito no seu canal Super beijo E Descute a casa da vovó Então pessoal Espero que tenham gostado Nesse vídeo especial De 100 mil inscritos no meu canal Foi feito com muito carinho Com todas as redes sociais Feito com Instagram, Twitter E Snapchat Que eu vou deixar aqui em lado Vou deixar aqui embaixo Na caixa postal E embaixo do meu aplicativo Na Play Store Beijo e beijo E tchau tchau